Oi amigos, Virgínia, Samara, sócia do E-Pink e hoje estamos aqui porque é Samara? Para conhecer o Centro Criativo de Desenvolvimento das Fragrâncias do E-Pink em Paris. Paris é muito bom, vamos lá. Esse é o perfuminho em Paris, nossa fábrica fica no sul da França, mas aqui estão os perfumistas, as avaliações e criações são todas feitas aqui. O perfuminho Liberté, o ingrediente principal é a rosa, a rosa do sul da França, a rosa Santifolia, mas também a lenda rosa tem outros ingredientes. Tem uma nota de pimenta rosa na saída, que é super importante para dar presença na fragrância e tem safran que vai ajudar a grudar na pele para você ter uma fragrância que é fixa na pele. Tem também peonia, que é super importante para dar uma nota divertida na fragrância.